Salvador, capital da Bahia Salvador, originalmente chamada de São Salvador da Bahia de Todos os Santos, é um município brasileiro, cuja cidade-sede é a capital do estado da Bahia. Situada na zona da mata da região nordeste do Brasil, Salvador é notável em todo o país pela sua gastronomia, música e arquitetura, reconhecidas também internacionalmente. A influência africana em muitos aspectos culturais da cidade a torna o centro da cultura afro-brasileira. Primeira capital da América Portuguesa, que corresponde ao atual Brasil, a cidade é uma das mais antigas do continente americano e uma das primeiras cidades planejadas no mundo, ainda no período do Renascimento. Sua fundação em 1549 por Tomé de Souza ocorreu por conta da implantação do governo geral do Brasil pelo Império Português. A centralização como capital junto à colonização lusitana foram importantes fatores na formação do perfil do município, da mesma forma que certas características geográficas. A construção da cidade se deu acompanhando a topografia acidentada, inicialmente com a formação de dois níveis, cidade alta e cidade baixa, sobre uma escarpa acentuada e, mais tarde, com a concepção das avenidas de Vale. Com 692,818 quilômetros quadrados de área, seu território emerso é peninsular e o litoral é margeado pela Bahia de Todos os Santos a oeste e pelo Oceano Atlântico a leste. O centro histórico de Salvador, iconizado nos arredores do Largo do Pelourinho, é conhecido pela sua arquitetura colonial portuguesa com monumentos históricos que datam do século XVII até o início do século XX, tendo sido declarado como patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, em 1985. Palco de um dos maiores carnavais do mundo, maior festa de rua do mundo, segundo o Guinness Book, A integração do município à rede de cidades criativas da Unesco como Cidade da Música, título singular no país, acresceu o reconhecimento internacional da música de Salvador. Com mais de 2,8 milhões de habitantes, é o município mais populoso do Nordeste e o terceiro do Brasil. Dentre as cidades latino-americanas é a nona, superada por São Paulo, Cidade do México, Buenos Aires, Lima, Bogotá, Rio de Janeiro, Santiago e Brasília. Esta ultrapassou Salvador em 2016, mas é um distrito federal, e não um município. É núcleo de região metropolitana conhecida como Grande Salvador, que possuía uma estimativa de 3.957.123 habitantes em 2020 de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o que a torna a segunda área metropolitana mais populosa do Nordeste, sétima do Brasil e uma das 120 maiores do mundo. Também por essas dimensões urbano-populacionais, é classificada pelo estudo do IBGE sobre a rede urbana brasileira como uma metrópole regional. Nos relatórios dos anos de 2014 e 2020, a Rede de Pesquisa de Globalização e Cidades Mundiais, GAWC, na sigla em inglês, classificou Salvador como uma cidade global na categoria Suficiência, a menor. Levantamentos de cidades globais da consultoria Carne também incluíram Salvador nos relatórios anuais de 2018 e 2020, enquanto a excluiu no de 2019. Centro Econômico do Estado, Salvador é também cidade portuária, centro administrativo e turístico. Sua região metropolitana possui o maior PIB entre as concentrações urbanas do Nordeste. Em 2020, tinha o segundo maior produto interno bruto, PIB, dentre os municípios nordestinos. Ademais, é sede de importantes empresas regionais, nacionais e internacionais, a exemplo da organização Odebrecht, Braskem, Coelba, Suzano. Além de empresas, a cidade sedia ou sediou também muitos eventos e organizações culturais, políticas, educacionais, esportivas, como a Universidade do Estado da Bahia, a Universidade Federal da Bahia, a Escola de Formação Complementar do Exército Brasileiro, a Confederação Brasileira de Surf, o 12º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, em 2010, terceira Conferência Ibero-Americana, em 1993, o Campeonato Pan-Americano de Judô de 2003, a 2ª Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora, em 2006, a Copa América de 1989, a Copa das Confederações FIFA de 2013, a Copa do Mundo FIFA de 2014 e o Futebol dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016. Salvador foi nomeada em homenagem a Jesus Cristo, o Salvador, conforme o cristianismo seguido pelos colonizadores católicos do Império Português. Portanto, trata-se de um hiero topônimo na toponímia do Brasil, mas também é uma redução da primeira designação, São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Além da referência religiosa, esta faz remete ainda à Bahia na qual está situada, que foi encontrada por Gaspar de Lemos, acompanhado por Américo Vespúcio, em 1501 no dia de todos os santos, circunstância que deu nome à Capitania, à província e ao Estado Federado dos quais foi e é capital. Ao longo do tempo, designações variaram entre essas duas referências, São Salvador, Cidade do Salvador, Salvador da Bahia, Bahia, Cidade da Bahia. Na língua inglesa, por exemplo, as denominações Salvador da Bahia e São Salvador perduram ainda para nomear o município. Também recebeu epitetos como Roma Negra e Meca da Negritude, por ser uma metrópole com uma percentagem grande de negros. Segundo dados de 2014, cerca de 82% da população de Salvador se declarou negra. De acordo com o antropólogo Vivaldo da Costa Lima, a expressão Roma Negra é uma derivação de Roma Africana, cunhada por Mãe Aninha, fundadora do Ilê Axé ou Poa Fonjá. Posteriormente, nos anos 1940, a antropóloga H. Cultural Rutlandes, em seu livro Cidade das Mulheres, traduziu para a língua inglesa a expressão como Negro Home. Posteriormente, quando o livro foi traduzido para o português, Negro Home transformou-se em Roma Negra. A partir de letras iniciais do nome de fundação, o acrônimo S.S.A. faz referência tanto à cidade, quanto ao seu aeroporto, pelo código aeroportuário da Associação Internacional de Transportes Aéreos. Os seus habitantes são chamados de Soteropolitanos, no masculino, e Soteropolitanas, no feminino. Esse gentílico foi criado pela helenização do nome da cidade, Soteropolis, que significa Cidade do Salvador. A cidade é um importante destino turístico do país. Quanto ao turismo, fica atrás apenas do Rio de Janeiro em procura. No início do século XXI, foram eleitos, com o auxílio do Conselho Baiano de Turismo, Cebetur, os sete pontos mágicos de Salvador, são eles, o Parque do Abaité, no bairro de Itapuã, o Farol da Barra, no bairro da Barra. O Complexo do Contorno e o Bairro do Comércio, a Península de Itapajipe, o Centro Histórico, o Dique do Tororó e Bahia de Todos os Santos, que banha boa parte do litoral da cidade. Dentre os pontos de interesse estão o seu famoso Pelourinho, suas igrejas históricas e suas praias. O interesse pela cidade se dá pela beleza do conjunto arquitetônico e da cultura local, música, culinária e religião. O litoral de Salvador é uma das mais longas para as cidades do Brasil. Há 80 quilômetros de praias distribuídas entre a Cidade Alta e Cidade Baixa, desde Inema, no subúrbio ferroviário até a Praia do Flamengo, do outro lado da cidade. Enquanto as praias da Cidade Baixa são banhadas pelas águas da Bahia de Todos os Santos, Bahia mais extensa do país, as praias da Cidade Alta, como a do Farol da Barra e a do Flamengo, são banhadas pelo Oceano Atlântico. A exceção é a Praia do Porto da Barra, a única praia da Cidade Alta, localizada na Bahia de Todos os Santos. O turista que escolhe Salvador pode ir à praia pela manhã, fazer um passeio ao Centro Histórico à tarde, jantar em um dos bons restaurantes da cidade. Outras opções de lazer são os teatros, como o Castro Alves, o Jorge Amado e o Vila Velha. Ainda se pode ir ao Farol da Barra ver o pôr do sol na Bahia de Todos os Santos. As praias da capital baiana são calmas, ideais para natação, vela, mergulho e pesca submarina, como também procuradas por surfistas devido em seadas de mar com ondas fortes. Há também praias cercadas por recifes, formando piscinas naturais de pedra, ideal para crianças brincarem. Grandes hotéis tendem a ser localizados ao longo da Orla Marítima. Há também pequenos hotéis na Barra e outros, geralmente mais baratos, espalhados ao longo da via principal da Avenida 7 de Setembro, comumente conhecida apenas por Avenida 7, e ainda outros, também mais baratas, em torno do Pelourinho. Há também várias pousadas na Barra, Pelourinho, Santo Antônio e outros pontos da cidade. O mercado modelo é o ponto escolhido por muitos turistas para comprar lembranças da Bahia, dentre elas rendas, berimbaus e todo tipo de artesanato produzido no estado. No porão ficavam os escravos vindos da África enquanto aguardavam serem leiloados. O porão é repleto de placas de concreto com cerca de 30 centímetros de altura do chão, para que o turista possa ali passear mesmo quando a maré está cheia, pois é comum o porão encher-se de água do mar neste momento. Os arco com os tijolos à mostra, e que servem de estrutura para o mercado modelo, fazem belas composições quando refletidos no espelho d'água. Idiosincrasia de um tempo moderno. Outro grande atrativo da cidade é o Carnaval, considerado a maior festa popular do mundo. O Guinness Book, em 2004, registrou o Carnaval da Bahia como sendo o maior do mundo. Apesar de a festa atrair milhares de turistas nacionais e estrangeiros, muitos soteropolitanos optam por sair da cidade nesse período, preferindo a tranquilidade do litoral e das ilhas da Bahia de todos os santos à agitação do Carnaval. Os ritmos musicais mais comuns da região são o axé, o pagode, o forró, o arrocha e o samba. Mas há também um forte movimento de MPB e rock acontecendo na Bahia, que vem atraindo a atenção dos produtores musicais brasileiros. Salvador situa-se nos hemisférios austral e ocidental, no cruzamento do paralelo de 12 graus ao sul com o meridiano de 38 graus a oeste. Mais precisamente, suas coordenadas geográficas são os 12 graus 58 minutos 16 segundos de latitude sul, os 38 graus 30 minutos 39 segundos de longitude oeste. Este ponto é determinado a partir do marco da fundação da cidade, na Praia do Porto da Barra, na geografia do país, é um dos municípios litorâneos e está na zona da mata da região nordeste do Brasil. De acordo com a divisão regional vigente desde 2017, instituída pelo IBGE, o município pertence às regiões geográficas intermediária e imediata de Salvador. Até então, com a vigência das divisões em microrregiões e mesorregiões, fazia parte da microrregião de Salvador, que por sua vez estava incluída na mesorregião metropolitana de Salvador. Salvador está restrita à península da entrada da Bahia de Todos os Santos, entretanto, este corresponde a cerca de um terço da área que possuía no início da década de 1950, quando ainda não tinham se emancipados os distritos de Candeias, 1958, Água Cumprida, 1961, hoje Simões Filho, Santo Amaro de Ipitanga, 1962, hoje Lauro de Freitas, e Madre de Deus, 1989. Sua superfície ocupa 692,818 quilômetros quadrados, décima-sexta maior área dentre as capitais, conforme o IBGE. No entanto, nessa contabilização está a soma dos 343 quilômetros quadrados aproximadamente de território emerso, seco, e outros 350 quilômetros quadrados da Bahia de Todos os Santos que pertencem a Salvador como águas interiores, território molhado. Em meio ao território molhado estão ilhas e ilhotas situadas naquela baía, de Maré, dos Frades, do Bom Jesus dos Passos, de Santo Antônio, dos Santos, dos Coqueiros, que somam 30 quilômetros quadrados. O restante do território seco é a porção continental, que é uma península de formato triangular banhada a oeste e sul pelo Mar da Bahia. Assim, ao norte o município limita-se a Lauro de Freitas e a Simões Filho. Por mar, Vera Cruz, Itaparica, Salvara, São Francisco do Conde, Madre de Deus e Candeias também são municípios limítrofes. E a leste está o Oceano Atlântico. O relevo de Salvador é acidentado e cortado por vales profundos. Conta com uma estreita faixa de planícies, que em alguns locais se alargam. A cidade está a 8 metros acima do nível do mar. Uma característica particularmente notável é a escarpa que divide Salvador em Cidade Baixa, porção noroeste da cidade, e Cidade Alta, maior e mais recente, corresponde ao resto da cidade, sendo que a primeira está a 85 metros abaixo da última. Um elevador, o primeiro instalado no Brasil, conhecido como o Elevador Lacerda, conecta as duas cidades, desde 1873, já tendo sofrido diversos melhoramentos de lá para cá. Salvador está localizada em uma península pequena, mais ou menos triangular, que separa a Bahia de Todos os Santos das Águas Abertas do Oceano Atlântico. A Bahia, que recebe esse nome por ter sido descoberta pelos portugueses no dia de Todos os Santos, forma um porto natural. Salvador é um dos principais portos de exportação do país, encontrando-se no coração do recôncavo baiano, uma rica região agrícola e industrial, e englobando a porção norte do litoral da Bahia. A capital baiana está inserida na região hidrográfica do Atlântico Leste, mais especificamente na região de planejamento de gestão das águas do recôncavo norte. O município de Salvador tem 10 regiões hidrográficas delimitadas, as mais expressivas são as bacias do rio Camaragipe e a do rio Jaguaribe. O rio Camaragipe, com seus 14 quilômetros, e o Jaguaribe, que também é conhecido como Troboji, por atravessarem muitos bairros de Salvador, são, consequentemente, os mais poluídos da cidade. Por outro lado, o rio do Cobre, que termina na Bahia de Todos os Santos, é o único que ainda abriga vida em seu leito. A água que abastece a capital vem da barragem de Pedra do Cavalo, no rio Paraguaçu, e dos rios Joanes e Ipitanga, localizados na região metropolitana de Salvador. Salvador possui famosas praias, como as de Itapuã, dos Artistas e do Porto da Barra. As praias da cidade atraem tanto habitantes locais como turistas, principalmente devido à temperatura agradável da água. Algumas praias possuíam restaurantes típicos na própria areia, barracas de praia, demolidas com base no artigo 225 da Constituição Brasileira, onde se preparavam frutos do mar e bebidas diversas. Além disto, é comum encontrar tabuleiros de baianas, onde é possível provar um acarajé e outros vendedores ambulantes. Como parte dos preparativos para ser uma das cidades sede da Copa de 2014, a Orla de Salvador foi enriquecida com uma extensa faixa de ciclovia. Até 2013, a cidade oferecia menos de 50 quilômetros de vias para ciclistas. Com o plano de extensão, em 2016 as ciclovias, ciclorotas e ciclofaixas somavam quase 200 quilômetros. Ao longo da Orla Marítima estão presentes coqueiros, com destaque para os coqueirais das praias de Jardim de Alá e de Piatã, e plantas rasteiras, como o capim da areia e a grama da praia. Na cidade, encontram-se importantes áreas de dunas, as Dunas da Bolandeira, no bairro de Costa Azul, as Dunas de Armação e o Parque Metropolitano do Abaeté, todas reconhecidas como áreas de valor cultural e ambiental pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, P.D.D.U., de Salvador, Lei 8.167 de 2012. Somente no Nordeste Soteropolitano são 6 milhões de metros quadrados de dunas, desde Itapuã à Praia do Flamengo. Pelo intuito de preservar o ecossistema de dunas, lagoas e restingas da área de proteção ambiental Lagoas e Dunas do Abaeté, foi criada a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o CIP, chamada Unidunas. Em 2008, foi declarada de interesse público uma área, dentro da Área de Proteção Ambiental, APA, visando a implementação do Parque das Dunas. No fim de 2013, o parque teve o reconhecimento como posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica pela Unesco. No entanto, a Unidunas, que administra o parque, alerta para a degradação do ecossistema, sobretudo em razão da retirada da vegetação de restinga. O mesmo P.D.D.U. ainda estabeleceu o Sistema de Áreas de Valor Cultural e Ambiental de Salvador, SAVAM, que abrange 4 APA, Joanes e Pitanga, Bacia do Cobre e São Bartolomeu, Baía de Todos os Santos e Lagoas e Dunas de Abaeté, e 12 áreas de proteção de recursos naturais, Dunas de Armação, Vales do Cascão e Cachoeirinha, Pituassu, Vales da Mata Escura e do Rio da Prata, Mata dos Oitis, São Marcos, Manguesal do Rio Passavaca, Jaguaribe, Bacias do Cobre e Paraguari, Aratu, Lagoa dos Pássaros e Dunas da Bolandeira, além de outras áreas urbanas e culturais. Um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica da cidade situa-se no bairro do Cabula. Trata-se da Mata do Cascão, área pertencente à União, Exército Brasileiro, situada nos fundos do quartel do 19º Batalhão de Caçadores, BC. A área da antiga fazenda Cascão, de 137 hectares, confina com a Avenida Luís Viana. É contornada por muros e o acesso é controlado. As trilhas, antes eram percorridas somente pelos soldados em treinamento, podem ser utilizadas por visitantes e pesquisadores, mediante autorização do comando do 19º BC. Apesar da presença de espécies exóticas como jaqueira e mangueira, a mata está em regeneração, o que pode ser notado pela presença de espécies nativas como pau-pombo, mata-taúba, pau-paraíba, janaúba, ingá, genipapeiro, sucupira e pindaíba. O clima de Salvador é considerado tropical superúmido, do tipo AF, de acordo com a classificação climática de Copenhague. A temperatura média anual é de 26 graus Celsius. O verão é quente, com moderada precipitação, e o inverno é morno, com elevada precipitação. Durante o ano inteiro o tempo é muito abafado. Ao longo do ano, normalmente, a temperatura mínima nos meses mais frios é de 21 graus Celsius e a temperatura máxima nos meses mais quentes é de 31 graus Celsius e raramente são inferiores a 20 graus Celsius ou superiores a 33 graus Celsius. A brisa oriunda do Oceano Atlântico deixa a sensação térmica agradável, mesmo nos dias mais quentes. Os bairros litorâneos, fora da Baía de Todos os Santos, como a Pituba, Praia do Flamengo, recebem fortes ventos, vindos do mar. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, coletados na Estação Meteorológica de Ondina, referentes ao período de 1931 a 1960 e desde 1963, a partir do 1º de agosto, a menor temperatura registrada em Salvador foi de 17,5 graus Celsius em 25 de julho de 2008 e a maior atingiu 37 graus Celsius em 8 de março de 1933. O maior acumulado de precipitação, chuva, em 24 horas foi de 367,2 milímetros em 27 de abril de 1971. Obrigado por assistir!